Olá pessoal, hoje vou estar ensinando a vocês a fazer bordado veludo, tá vendo, coraçãozinho, esse aqui eu já fiz há bastante tempo, já lavei na máquina, lavei na mão, nunca saiu, esse aqui eu tenho mais de ano, tá meio batidinho, tá vendo, não sai de jeito nenhum, vocês vão precisar de um bastidor comum, uma agulha, um pano também, que precisa ser aquele pano especial, um pano comum também, né, uma linha de tricô, então vamos lá, passa com a agulha por trás, Dá outro pontinho, pontinho no meio, Tá vendo, e passa por trás, ó, é isso aí que vai segurar a trama, né, vou segurar pelo, Dá um ponto atrás, um ponto, aí você, enfia, ele por baixo, passa por baixo, não vai indo, não, dá um pontinho no meio, é, no meio, que vai ficar bem juntinho na trama, se não quiser dar no meio, tudo bem, né, fica a gosto, passa por trás, aí, galera, vou postar mais novidades no meu canal, né, curta, aí, Crie e Venda, se inscreva, tem meu canal também no Facebook, tem o canal na minha página no Facebook, Crie e Venda, ela tem várias ideias de artesanato, no Gpush também eu tenho, também chama-se Crie e Venda, e o Blogspot também, eu tenho um blog chamado Crie e Venda, Blogspot.com.br, inscreva-se no canal, pra mim tá, tá dando uma força aí, né, vou tá divulgando, mais ideias de artesanato, mas eu não tenho segredo, tá vendo, dá um pontinho atrás, um pontinho no meio, depois você circula, ele tu preenche o seu trabalho todo, né, dá um ponto, aí passa por trás, né, passa com ele por baixo, pra segurar a trama, aí pega o tesouro e corta, pra não soltar a trama, acabou a linha, você coloca novamente, continua, aí vem com a tesoura e corta, depois que vocês dão uma, uma escovada nele, pra ficar bem reveludado, se não quiser também, não escova, a preferência de cada um, né, eu espero que vocês tenham gostado, curta aí, curta lá minha página, que eu venda no Facebook, não, tá vendo, não é segredo não, é só preencher tudo, que من de�ada FY4, eu vou, eu vou cair, eu vou, eu vou, Obrigado.